Como só pensar na rima está mais te atrapalhando do que ajudando nos seus raps? Eu sou Daniel Garnetti, rapper e mestre em educação. Sou cofundador da Batalha Central e já batalhei em grandes batalhas pelo Brasil afora. Sou coautor de um álbum listado entre os 30 melhores brasileiros de 2015 e autor da série Consultor de Rima, que já ajudou milhares de jovens a rimar melhor tanto no improviso quanto no rap escrito. Fica comigo, clica em algum lugar aqui dessa página e vem saber mais!